E aí, brabitos, bora que bora, calvin calvo na situação calva, mano, calvamente, então deixa o like brabitamente, então bora que bora, galera, esse serviço é muito brabito, então bora que bora com o serviço criadinho, lululul, tô tudo bugado, mano, serviço criado por mim, então dali que dóli na mortadela, que a gente vai mandar o tufão hoje, mano, ó, esse serviço é muito lindo, mano, é muito, é massa. Vai e volta, você já sabe o que acontece, né, manito, e esse vídeo eu tô com filtro, né, você tá vendo aí certamente aqui, rapaz, granulo, olha, eu tenho um combinado, galera, qual será o combinado do calvo? Então, galera, se eu pegar 100 mil inscritos esse ano, eu vou lançar um corte careca, ou o calvinho de cria, ou careca total, igual eu tô agora, então compartilha pro máximo de amigos aí, quero ver, rapaz, confia na caldo papi, então foi lançado o desafio, Se eu pegar 100 mil inscritos até o final do ano, eu vou lançar o calvão, literalmente, né, porque tem muita pessoa que, até meme, né, a galera, me chama de calvo, porque eu sou o Kelvin ML, Kelvin, calvo, entendeu? É uma certa semelhança, então bora mandar o tufão, meu compadre. O Fuscão é um monstro, mano, eu gosto demais do Fusca aqui no GTA, mano. O primeiro serviço que o Lipão gravou meu foi, é, tipo, Runners vs Fusca, não, minha alva de Fusca, mano, agora vai vir a mitada, hein? É... Não consigo, depois é essa. Então, galera, basicamente esse é o especial 15 mil inscritos, beleza? Então, vamo lá, mano, tamo na metade de 30 mil inscritos, então compartilho pro máximo de amigos pra gente pegar 100k esse ano, mas vamo lá, confia, mano. Se Deus quiser, nós conseguem, rapaz. Se a gente não conseguir, a gente continua tentando, né, mano, isso aí é moral da vida, rapaz. Calvão, palavras motivadoras. Já lancei o tufão ali. Batemóvel. Ih, meu carro ficou rosa, mano. Granulado. Vamo lá, mano. Bom dia. Muito obrigado a todo mundo que tá participando aqui. O Vini, Spider, Naruto, o Cassio, Pietro, Página, SCCP. Ih, rapaz, até caí aqui, mano. Matheus Gamer, Roger, Coringa, Gaúcho, Super Gods e Mario. Aí sim, rapaz. Gravitamente falando em Mario, quero assistir o Super Mario filme, mano. Granulo. Sabia que eu joguei Super Mario bem fora de época e foi um dos primeiros jogos que eu joguei, galera. Você tá ligado, mano? Que loucura. Eu tive um Super Nintendo, eu acho que em 2007. Menos de 2010, mano. Tá ligado? Eu tive um Super Nintendo. Loucura e bem fora de época, né? Esse console, não sei o ano certinho, né, mano? Mas é de mil. Antes de dois mil, né? O Super Nintendo. Granola. Então, bora que bora, rapaz. E a meta de hoje, vocês já sabem, né, mano? Qual que é a meta, rapaz? Do calvo aqui na situação. Eu nem vi, não. Três likes, rapaz. Compartilha pra todo mundo, pra sua mãe, pro seu cachorro, pro seu dinossauro. Opa. Acharam que eu ia cair, rapaz. Ih, rapaz, será que eu vou cair minha avó de Fusca? Manda a mitada, mano. Panga. Esse carro é o carro do Dominix Torresmo, mano. Meu carro ficou rosa, rapaz. Granulado. Vou mandar o tufão. Nossa senhora. Essa eu mandei o Ronaldinho Gaúcho ali no cara, mano. Vamo lá, galera. Confia na qual do papi. Ai, ai. Orra, bicho. Let's go, mano. Nossa, o cara explodiu ali na... Ó o Fusquinha indo pra vala. Eita, errei feio, mano. Ó o bicho vindo, moleque minha avó de Fusca. Aqui é o Ronaldinho Gaúcho, mano. Calvinho Gaúcho. Calvinho Gaúcho. Tem um granola. Ai. Ai. Nossa, rapaz. Mandei... O cara vindo aqui, moleque. Tome, rapaz. Vamo lá, mano. Tenho que vir mais. Mais piada. Um freudodyang aqui em Coretiba. Cês nem tem noção, hein. Mas é o quê? Mano. Opa, agora eu não errei, rapaz. Eu nem vou rodar o bicudo na... Se eu tô rodando o bicudo... Cês já viram o que acontece, né, mano? E aí, confia, mano. Será que tem nitro aqui, meu compadre? Tem nitro, né? Vamo lá, Ítalo. O Ítalo pediu um salve, mano. Aí, o Ítalo. Tamo juntos, meus compadres. Ai, caraca, manito. Tomei no jabiraco. Verdade, galera. Entra no meu Discord. Tá aí na descrição o link, beleza? Lá eu chamo pra gravação. Igual nessa hora aqui. Eu tô gravando bem tarde, só que eu chamei lá no Discord, entendeu? Cadê os malucos aqui, ó? Bom dia. Que alcalva o maluco. Acabou o freio. Cadê mais um aqui pra nós mandar o tufão? Tem dois vindo ali, rapaz. Vamo lá. Bom dia. O bicudo não. Deixa eu rodar o bicudo. Eu que me lasco, mano. Ó o Muay Thai. Olha a mitada, galera. Se você ligou, eu vou bater no balão e eu caio em pé, ó. É mais o bidos. Mais o bidos. Galera, uma pergunta. Vou tirar uma dúvida aqui. Vocês têm qual pet na casa de vocês? Tipo, cachorro, gato? Qual que vocês têm, mano? Deixa nos comentários aí, mano. Minha dúvida. Será que o pessoal tem mais cachorro? Mais gato? Mano, esse carro aqui ficou lindo demais, velho. Esse é um dos carros mais bonitos que eu tenho, mano. Muito massa. Olha, molequezão assim, caraca, mano. Ficou supimpa. Quem que fala supimpa, mano? Não sei. Galera, qual o carro favorito de vocês em vai e volta, mano? Ramp bug, ponta de aço, batimóvel. Qual que vocês escolhem, mano? Pode ser outras opções também, né? Eu só dei uma ideia aí pra vocês. Vamo ver qual que vocês preferem, rapaz. Eu prefiro o bicudo, mano. O bicudo é um monstro, né, rapaz? Cê vê o bicudo assim, cê já se peida, mano. Que é igual eu tô agora, mano. Os caras vão peidar, rapaz, nas carças. A do meio, rapaz. Opa. Cagão. Quando esses dias eu tava na autoescola, tá ligado? E o professor lançou essa. Ele falou assim, nossa, alvinhos esquilos, mano. Que alvinhos esquilos, deu. E também eu tinha outro professor que era careca, mano. Eu perguntei bem assim pra ele, é... Cê sabe onde tem um cabeleireiro aqui, mano? Tá ligado? Eu meio que foi sem... Nossa, rapaz. Foi meio sem querer, tá ligado, galera? Eu lancei assim, tem um cabeleireiro aí, cê sabe se tem algum? Daí ele rachou o bico, mano. Daí, tipo, na hora que eu terminei de falar assim, eu também rachei o bico, mano. Ih, o cara caiu na... Ah, mano, eu vou trollar esse cara aqui, não resisto, rapaz. Toma. Tô sendo muito trollado hoje. Um carro vai me derrubar, véi? Vai fora, meu compadre. Tá nóis do... Agora você vê a vingança do pernelongo, rapaz. Vem aqui. Vag, 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 vag. Ai, mano. Rip bug, véi. Véi, 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 véi. Quantos véi eu falei no vídeo até agora, mano? Esse dia eu falei muita coisa, tipo, uma coisa repetida assim, sabe, galera? Peraí, mano. Tá da frente. Acabou o freio, que aqui é o bicudo. Aqui nóis furobuxo. Eu crio bastante corrida agora na água aqui, ó. Nessa localização, galera. Fica uma... Hum... Hum... Uma paisagem muito louca, meu compadre. Empolgando. Não, rip bug. Sai fora, mano. Vou dibrar o Dino aqui, ó. We fag. A careca não tá me dando sorte, não, mano. Tengue, Tengue, Tengue. Not Tengue, mano. Aê, rapaz. Bom dia. Fora o rip bug. Agora vai, mano. He's on the cursor, rapaz. Olha lá o Coringa, mano. Foi lá no céu. Bico 10. Mano, eu vou rodar o Bico 10 só pelo meme, véi. Aí. Aí não dá, bo... Ai, caraca, mano. Vamo lá, vamo lá. Sai do meio, rapaze. É, não falei. Rapaz, kkk. Ai, mano, não, 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 não. Não, 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 não. Opa. Mano, será que a Rockstar corrigiu? Confia. Mano, meu sonho, cara. Eu sonho com isso. Eu tô dormindo, assim, de madrugada. Tem pessoas que sonham com a Morena, né, mano? Eu não, meu sonho com a Rockstar tirando o modo ladrão, mano. Eu demoro muito tempo ele criando a corrida, tá ligado, galera? Você chega uns cornildos e usa o modo ladrão, mano. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Opa. Minha alva de Fusca. Olha os caras voando. Nossa senhora, mano. Nossa. Mais um aqui, ó. Opa. Opa. Confia na caldo mestre. Agora sim, mano. Tô calculado. Vagalume. Ô, louco, página. O Safa Johnson. Pessoal, tá suja, hein? Mas minhas posições estão interessantes que eu tô em décimo. Tava em décimo segundo, rapaz? Na verdade, eu tô em primeiro e em zero, mano. Bom dia. Aqui é o Calvin sujão, rapaz. Calvo, calvo. Calvo careca. Abriu um buraco negro falar isso, mano. Esse aqui é o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Calvuxo, mano. Só o degradê. Só o degradê. Só o drible, mano. Degradê com drible, mano. Não fez sentido nenhum. Sai do meio. Não, não, não. Não, não, não. Usei só um ladrão hoje, mano. Eu mando girão, girão. E lança aqui, bate a frente do... Opa, sai do meio, mano. Maluco. Nossa, galera. Os destroços ali na frente. Não, 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 não. Não. Mano, carrinho de golf aqui não, mano. Sai fora. Carrinho de golf não, mano. Roda esse carrinho de golf. Eu odeio o cara ali. Tem água de fuxa. Ih, rapaz. É agora, mano. Tô sentindo. Batei a frente do carro assim, ó. Confia, mano. Nossa. Deu certo, mano. Eita. Vai, vai, vai. Confia, mano. Não. Minha água de fuxa, galera. Sai, 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 sai. Batei aqui, ó. Pega o nitro. Não tem nitro. Mano, olhando agora, cara. Nossa, eu fiquei mó gatão, calvão, mano. Nossa, você tá maluco. Eu vou lançar de verdade. Mentira. Mas bonitão, eu sempre tô, né, mano. É um fato que eu falei. Posso tá careca, posso tá cabeludo. Mas o pai sempre tá lindoso. Mentira. Eu tô meia hora nesse carrinho, mano. Agora eu vou sair desse carro. Você tá doido. É os guris. Ó lá. O carro bate imóvel. Aí, rapaz. Os últimos serão os primeiros. O importante não é ganhar. O importante é a felicidade. Aí, ó. Hi, 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 ó. Let's go. Opa. Ô, louco, mano. O slowdown me deu uma seguradinha. Legal. Vou mandar o carpadão aqui, ó. Já passei por cima do monstro ali. Eu tô em décimo, mano. Vai, 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 vai. Na... Mucho. Nossa, geral travado nesse caminhão, mano. Agora é a hora, velho. Ô, louco. Vamos lá, mano. Ai. Meu Deus do céu. Sai, 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 sai. Vamos lá, confia. Mano, que isso, caminhão? Dois mil anos depois. Mano, eu tenho que pular no laranja. Essa é a estratégia. Vamos lá, confia, velho. Pular no laranjinha ali, ó. Aqui, agora vai, mano. Tem que usar a estratégia, mano. Aqui não vai dar o quê, meu peixe? Vai ter um cara vindo ali, mano. Tomara que não me trole, mano. Eu já tô sendo muito trolado. Ih, ramp bug, mano. Meu Deus do céu. Valeu, mano. O cara não vem pra cima de mim. Vem tranquilo. Boa, moleque. Ô, cara aqui. Sai do meio. Mais um. Nossa, só na pontinha, mano. Não trolei. Sai do meio. É mal. Sai do meio que acabou o freio. Bate imóvel. É o mon... A Handgolf é o monstro do GTA. Like? Lógico. Aí sim, ó. Acho que é lógico, hein. Mentira! Até o meu personagem é careca, mano. Ele tá de boné. Mas ele é careca também, velho. Nossa! Mano. Ih, rapaz. O NIC tá vindo, mano. Deixa eu sair da corrida aqui, né, mano? Ninguém vai ver. Opa, opa. Nossa, galera. Caiu minha internet, mano. Do nada, velho. Ubisoft. Bora que bora, galera. Já começa a comunar a ação, meu peixe. Vamos lá. Naquele pique, naquele granulo. Corridinha de flip, se eu não me engano. Estante, flip. Então, bora que bora, galera. Naquele pique. Nunca joguei essa corrida aqui. Literalmente. Então, sim, bora. Eu amo muito corrida de estante, galera. Assim, flip. Essas coisas. Nossa, a gente desceu o prédio, mano. Caraca, meu peixe. Muito brabo, mano. Os caras calculam tudo, mano. Muito massa, velho. Tudo automatizado. Vamos lá, mandou um flipinho. Nossa. De pantica, mano. É muito satisfatório. Calvão na situação. Lembrando, galera. Compartilha pra todo mundo pra gente pegar 100. Cai sendo pra eu lançar o calvão. Vai lá. Opa. Lançar o calvão de cria ou esse igual tá aí no vídeo, sabe? Tipo, 100% careca. Dei vocês deixam nos comentários qual que você acha mais top. 100% calvo. Ou. Pera aí. Ou lançar o degradinho invertido de cria, rapaz. Vamos lá. Mandou mais um flipinho, ó. Agora tem que dar aquela controlada do jeito que sabe, né, mano? Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Um dia. Opa. Aí, velho. Ficou na caldo mestre. Que agora foi. Difícil a galera criar a corrida de flip hoje em dia, mano. Minha roda e fústica. Eu lembro quando eu era da Xbox. O que mais tem lá, mano? É a corrida de estante, flip, assim. Foi lá que eu comecei a jogar. Então, galera. Esse foi o vídeo. Falou. O que mais tem lá? Tchau.